Fala pessoal, todos bem? Tá Gima Vegas aqui na oficina pra regulagem completa. Já fiz a regulagem preliminar, higienizei todo o instrumento e tá com a ação das cordas bem mais baixa do que chegou. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu tenho certeza que a cliente vai perceber a diferença no vídeo. Tchau, tchau. E o som elétrico tá ligado aqui no Giannini Bag 7, perdão, Bag 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas vou deixar ele descansar um pouco E aí depois retorno para o instrumento Entre hoje e amanhã Então se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece Aqui na Fora Redes Lutiria E para quem quiser e puder, só clicar aí no Valeu Demais Agradeço antecipadamente qualquer contribuição Meu nome é Eduardo Muito obrigado e até um próximo vídeo